Se você não me disser a verdade Não tem como te ajudar Minha verdade Se tem outro teu lugar Ou se você quer colocar Me deixa o livro e tá vindo Não prometo te esperar Coração vai se cadizar Na mesma hora sei que vou te esquecer Será medo de se machucar Já tenho meu perdão Tá esperando Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não vou E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro teu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se cadizar Na mesma hora sei que vou te esquecer Será medo de se machucar Será medo de me machucar Tá esperando o tempo Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não vou E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim Obrigado.